20 de fevereiro de 2015 Cena do crime A polícia recebeu uma ligação da casa de Sam e Ernie Um detetive do departamento do xerife do condado de Titus passou um relatório com a câmera ligada Como vai, Tenet? Alguém entrou na casa do Ernie Jr. Eles arrombaram a porta da frente Subiram as escadas Tiraram ele e a namorada dele da cama Eles deram umas coronhadas nele Amarraram ela Deixaram ela lá em cima E foram embora É, e o Ernie desapareceu Ernie e Barra, pai de cinco filhos, desapareceu Ele foi sequestrado Em uma terrível invasão domiciliar Que deixou a esposa dele traumatizada Uma hora depois do ataque, um detetive do condado de Titus vasculhou a propriedade com Samantha Enquanto passava as informações para a delegacia por telefone Dois deles tinham estiletes E um tinha uma arma Eles te amarraram com o que? Tá lá em cima, eu nem sei o que eles usaram É, me mostra onde é que foi Claro Você notou se eles estavam usando luvas? Estavam Estavam usando luvas? Estavam usando luvas Estavam usando camisetas pretas Camisetas pretas Calças pretas E calças pretas E máscaras E máscaras É, um deles era muito forte Ela disse que é... Eu não vi a cara de ninguém Que eles eram fortes e... E altos Os rastros do ataque estavam espalhados pela casa Não, não encosta nisso Deixa Eles amarraram minhas pernas com isso De onde veio isso aqui? Eles pegaram na minha gaveta Era um vestido Parece... Parece um vestido Foi o que eu disse Entendi Aquela fita rosa era deles mesmo? Ou eles acharam as suas coisas? Eles trouxeram a fita com eles Eles podem ter encontrado antes de acordarem a gente Eles estavam usando isso para amarrar ele Eu não sei o que é isso Mas eles estavam usando isso para amarrar ele Entendi Era uma corrida contra o tempo Para encontrar Ernie E os detetives questionaram intensamente a Sam Sobre o ataque Eram todos homens E eu não me lembro de ouvir nenhuma voz de mulher E... Eles só me mandavam calar a boca E não fazer barulho nenhum Ou eles iam me machucar de verdade E blá 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 E... Ou falavam para eu ficar parada Com as mãos juntas E eu tentei cooperar ao máximo Porque eu não queria morrer Eu disse que eu faria qualquer coisa E pedia para não me matar Porque eu sou mãe E o que foi que aconteceu quando eles tiraram você da cama? Eles me botaram com o rosto no chão E uma faca Pressionando a minha garganta E... Enquanto eles amarravam as minhas mãos Eu consegui ouvir os sons de luta atrás de mim Eles ficaram batendo nele Batendo Eles estavam amarrando a cabeça dele E os meus olhos já tinham acostumado com o escuro Então eu consegui ver tudo E eles continuaram cobrindo o rosto dele mais e mais Então sabe, essa parte do rosto dele estava completamente coberta E eu nem sei se ele conseguia respirar Então eles levaram ele lá para baixo e me deixaram lá em cima Sam ainda estava em choque Mas achava que sabia quem fez aquilo É uma suspeita Tudo bem? Eu fui ver a minha amiga Charla no hospital Eu entendi Eu me abri com ela A gente conversou Sam contou a uma amiga Charla que Ernie abusava dela Mas também existia um homem na sala E de acordo com a Sam Ele não gostou do que ele estava ouvindo Começou a falar Que um homem não devia tratar uma mulher assim E que não se faz essas coisas com outra pessoa E que ele ia dar um jeito no problema E quem é esse cara? O nome dele é John John de quem? No Facebook dele está escrito John Rebelde É John E eu não sei o sobrenome dele de verdade Mas no Facebook, como eu disse, está escrito John Rebelde O que esse cara disse que ia fazer? Que ia dar um jeito no problema Foi o que ele me disse Quando foi que ele disse isso? Foi ontem Onde? Foi lá no hospital E o que mais? Ele disse que ia até a sua casa para matar o Ernie? Não, ele não disse E eu juro por Deus que é verdade E é por isso que eu não tinha dito nada ainda Não, ele não disse O Facebook dele é John Rebelde E a Charla morre? Está no hospital agora? Qual é o quarto dela? 218 A história da Sam era muito complexa Ela disse que no dia anterior O conhecido disse que iria dar um jeito em Ernie Os policiais checaram as pistas rapidamente E procuraram rastros de Ernie Sam ficou sozinha na sala de entrevistas E ela sabia exatamente onde a câmera estava Música 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 Tchau.